Você está vendo aqui muitas peças E olha que são muitas peças mesmo Menos aquela lata ali à esquerda que não faz parte do kit Esqueci a lata ali Mas descarte essa lata que não tem nada a ver Considere só que está em cima da área branca aqui São muitas peças São pneus, são suportes, são buchas, são braços, são bandejas, são presilhas Para-choque dianteiro, para-choque traseiro Saia lateral Inclusive o manual O que é isso? Esse é o item nº 85053, dígito 3 É o kit upgrade para a baja Terminator 5T Completo, novo, original, verificado e pronto para instalar É o kit comprado pelo nosso caro cliente Rodrigo De São Paulo Ele fez a compra pelo nosso site www.pdixcomercial.com.br Pagando pelo mercado pago Mas o que é isso afinal, meus amigos? Isso aqui é um kit para você converter o seu automodelo baja Buggy Num baja caminhonete Então, se você tem um baja 5B Que é aquele bug O famoso baja Rovan HPI Você pode transformá-lo nesse modelo aqui Você pode transformar seu baja Tipo o Buggy num baja Picape Ou caminhonete Ou como queira É o baja Terminator 5T Ou alguns chamam de Truggy Você pode transformá-lo nesse Truggy Então aqui nós temos o kit completo Para você transformar o seu baja num Terminator São 4 pneus com rodas já montadas As rodas já montadas com os pneus É só instalar, é só colocar São 2 traseiros e 2 dianteiros São pneus esportivos Certo? Esportivos e topa qualquer terreno Repare detalhes da borracha Note os detalhes da borracha Pneus esportivos Para você andar em qualquer terreno E se divertir Então, estou mostrando mais de perto aqui As peças que fazem parte do kit Todas essas peças fazem parte do kit E estou mostrando agora a bolha A carenagem Do baja Terminator Ali no manual A ilustração é de um Terminator branco A bolha que o cliente está recebendo Ou vai receber É de um É transparente Você pode pintar Ou você pode simplesmente colar Os decalques Os adesivos personalizados Que aparecem ali Embaixo da bolha São adesivos personalizados Para você colar na bolha Então, aqui está a bolha Transparente A carenagem transparente Do automodelo baja 5T Terminator Esse é o kit completo Conforme anunciado O cliente vai fazer a instalação em casa Para transformar seu baja 5B No 5T E se divertir com seu novo modelo Nós temos esse kit A pronta entrega Está à venda no nosso site Nesse endereço Pedicscomercial.com.br Acesse lá E você vai encontrar No item de peças para baja-rovan-hpi Está ok? E ali você procura O kit São 4 páginas A nossa listagem de peças Para automodelo baja São 4 páginas E você vai virando Página 1 Página 2 Página 3 Na terceira página Você vai encontrar No site No departamento de peças Para automodelo baja Este kit Ele está indo Para o Rodrigo De São Paulo Que fez a compra Pelo nosso site Pedicscomercial Pagando pelo Mercado Pago O pedido Número 1774 Queremos agradecer Deixamos aqui Um grande abraço Ao Rodrigo Que já é Um cliente Que já vem comprando Há algum tempo Espero que se divirta E até a próxima